Acordar e ver um novo dia clarear Depois do mundo acabar dentro de mim Mas já passou e nada vai me arrasar Há sempre um novo mundo pra você e pra mim Afinal a gente um dia pode sonhar Tudo que não se realizou Afinal a gente um dia pode se encontrar E viver tudo que sonhou Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Acordar e ver um novo dia clarear Depois do mundo acabar dentro de mim Mas já passou e nada vai me arrasar Há sempre um novo mundo pra você e pra mim Afinal a gente um dia pode sonhar Tudo que não se realizou Afinal a gente um dia pode se encontrar E viver tudo que sonhou Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tchau. Tchau.